Oi bebê, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e sim, o Rainbow Sixzinho, o Rainbow Six de boinha, pra dar aquela brincada, pra falar, pra trocar uma ideia com vocês, é mano, porque assim, ah, mas Patife, você não tinha abandonado o Rainbow Six, né, toda vez, toda vez, eu acho toda vez eu vou ter que fazer isso, né, não, eu não abandonei o joguinho, eu amo o joguinho, eu gosto muito de joguinho, o jogo de tiro, assim, hoje, é, mano, não é mais, é tipo assim, um jogo que eu fico 10 horas, 15 horas por dia jogando, mas é um jogo que eu gosto muito ainda, o ponto é, eu dou uns breaks de tempos em tempos, entendeu, pra manter a minha vontade de jogar, vocês sabem que eu não jogo nada forçado, o Rainbow Six já tem 16 anos, só o Seed, tô brincando, pessoal, mas, mas, mano, eu nunca fiquei uma season sem jogar, tá ligado, os cara não, você, nossa, mas você abandonou, você tem que fazer vídeo toda semana, toda skin recolor que sai, aí, mano, aí é realmente, né, você vê que as pessoas parecem que não me conhecem, de tempos em tempos, eu sempre dou uma passadinha aqui, principalmente porque, mano, eu sempre falei isso, eu repito, o Rainbow Six, ele é um FPS único, tá ligado, ele tem uma fórmula, essa fórmula do headshot dele, só ele tem, nenhum outro FPS, hoje tem, tá ligado, essa fórmula do single headshot, eu acho que é o que faz ele ser muito bom, sabe, ele é muito rápido do jeito dele, então, assim, tem coisas no Rainbow Six que, mano, que honestamente, jogo nenhum tem, sabe, é por isso que eu sempre volto, eu sei disso, Tem épocas, de fato, eu me distancio, eu gosto de jogar muito jogo, né, semana passada, no canal, eu postei cinco jogos diferentes, não é o ideal, no YouTube, caralho, mas que tirado, nossa, eu fui muito burro agora, joguei a cara ali, nossa, o Mongo tá muito na merda, nossa, você tem um headshot nesse cara, mas não é possível também, né, E, cara, eu, eu joguei cinco jogos diferentes, semana passada, sabe, não consigo ficar muito tempo parado no mesmo lugar, assim, acho muito legal quem consegue, quem acompanha todas as atualizações, eu não sou essa pessoa, e, mas tô sempre aí no joguinho, né, são mais de mil e poucos vídeos de Rainbow Six aqui no canal, Eu acho que, eu não sei, eu não sei Brasil, assim, mas são poucos caras que, que, no mundo que tem tanto vídeo Rainbow Six, então, eu, sempre estarei jogando, sempre estarei brincando, sempre estarei aqui, sempre estarei presente, mas nunca, mano, acho bem pouco provável que vire uma rotina durante muito tempo, sabe, é muito tempo, guys, é muito tempo no mesmo game, eu não consigo, não é meu estilo de, Não é meu estilo gamer Ah, mano, que isso, essa é a cheia imortal, velho, obrigado, querido, pelo menos minha assistência entrou De boa time, esses caras foram brabo Ah, são muito rápido, né, mas Eu queria ter a mira assim, mas não tenho não Nunca tive Mas enfim, é isso, então é tipo Faz um pouco tempo que eu tava participando No campeonato CS, então tava focadinho no CS Tô brincando direto no valorantezinho Então eu vou, eu vou, eu vou Eu pingo num jogo aqui, pingo num jogo ali Sabe? Mas tamo sempre aí Isso não dá pra, ah, nossa Patife, não, nunca abandono, abandonaram jamais Abandonaram jamais É, mas eu tô sempre Entendeu? Eu vou, volto, vou, volto Vim, eu faço visitas, eu faço visitas frequentes Eu sou tipo aquele, sabe aquele seu Melhor amigo da vida inteira, assim Tipo, você deve ter um melhor amigo, você é a melhor Amigo há 10 anos, aí vocês têm Algum comum, vindo, mas vocês se falam Aí o Patife, ou esse melhor amigo Aparece, não, ele não tá todo dia Na sua casa, mas ele aparece tempos em Tempos e vocês conseguem conversar Sempre, vocês sempre têm assunto, sabe? Eu sou, eu sou esse cara, tá ligado? Olha meu mouse, não dá espaço pra eu virar minha mão aqui Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo 10 segundos e contando É isso Acho que é Eu não tenho opção Eu sempre vou ter que Esclarecer este ponto, né? Recarregado munição Aqui ele me viu Deixo uma chance de ele não ter me visto Interrogado Interrogado Brau! Esse maluco me matou duas vezes já, velho Mas deixei ele na merda Foda da caveira é isso A caveira dá um fogo no cu dos caras Dá na merda essa, é só xingar a mãe dela Foi bom, foi uma boa rodadinha de caveira Deu quase certo o meu plano Nossa, eu dei uma bala A minha segunda bala ali O meu headshot no maluco Foi tão bonito Mas foi tão bonito, velho O primeiro eu peguei O segundo eu nem tinha munição pra aquilo, mano Foi uma só Brau! O maluco já caiu Eu já dei aquela interrogada E já falei E aí, brau ou não brau? Ele brau É, mano, o bagulho foi louco Vambora Mas é isso Então, assim, nunca abandona Ah, inclusive Nossa, eu vou ter que fazer um vídeo pra falar do Eu agora sou um criador verificado de Rainbow Six É, vocês acreditam? Sou, velho É, a Ubisoft olhou pra nós É, chat Depois vou... Ah, agora não dá tempo, né? Fica pra um próximo vídeo Mas a dona Ubisoft fez Ela lançou a braba Lançou a braba Lançou Eu tô no esquema de... Eu tô cadastrado Sou um produtor de conteúdo cadastrado Muda alguma coisa? Não Mas eu tô feliz mesmo assim Eu posso ficar feliz, né? Pelo reconhecimento depois de 16 anos Muito obrigado, Ubisoft Brasil São uns lindos Eu fiquei muito feliz Esses dias, inclusive Eu tava dando drop na minha live da Twitch Ah, eu não sigo na Twitch Siga na Twitch Jogarei muito Rainbow Six Eu tenho uma novidade muito animal Pra não ser em breve Pra vocês de Rainbow Six Vocês vão adorar Com certeza E... Tenham novidades, tenho novidades Mas depois eu faço vídeo pra falar só disso Por enquanto, esse vídeo aqui É só uma gameplay pra falar que É isso Eu tenho sempre que falar isso Eu não posso não falar Toda vez que eu paro Tipo um meizinho Que eu não jogo Aí eu volto e falo Então, pessoal Tamo aí nessa jornada Seis anos Tá lá Não jogo todo dia Quinze horas Mas tamo aí Enfim, né? Mas faz parte Faz parte Toda vez que tem alguém Depois eu coloco Eu tenho mais detalhes pra falar Sobre esse negócio Sobre esse programa de parceiros Do Rainbow Six Que eu faço parte Sim Veio Depois de muitos anos Dono Ubisoft Falou Vamos olhar pro menino Menino Patife Menino Patife Que não é mais menino, né? Já tô aí na flor Dos meus 22 anos de idade Aí já acabou Esse negócio de menino Mas assim É bom É bom Deu certo Dá pra fazer aquele meme Da caveira? Patife esperando ser notado Pela Ubisoft A caveirinha no computador Manja Ai, moço Eu vou deixar essa briga com você Eu não quero essa briga pra mim, não Caguei 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 mole Nossa, o menino morreu, né? Você morreu Ele entrou, velho Ele não deu dessa, né? Caralho Eu pensei que era um boneco pintado na parede Que nem no... Que nem o grafite do quadro Vocês acreditam? Ah, eu tomei, velho Mas tem uns brothers nas costas dele Será que o brother das costas pegou? Nossa, tinha um em cima Tinha um embaixo, eu acho Tentei dar caldo Desculpa Embaixo de você, oi, que? Na portinha da esquerda Não sei se ele mexeu Guarde, guarde, guarde Ligou, foda Esse maluco é rato no game, mano Esse maluco é rato demais, velho Pior que na bala ele ganha, tá ligado? Que isso? Esse maluco é muito rato no jogo Caralho Nossa Nossa Nice bomba Eu tô tenso, velho Esse cara merece muito Ganhar esse round, mano Ele tá com Ah, ele tá tendo defuser Ah, e ali o pezinho Ele tem tudo Meu Deus, velho O cara manda já muito Nossa Nossa Nossa, foi tão injusto Nath, você merecia, viu? Tô com você Team Nath Caralho Nath merecia muito este ponto, velho Muito, muito mesmo Mas tudo bem Eu joguei mal Eu matei alguém Eu matei um cara Matei um vacilão, verdade Pelo menos isso O meu time vai nascer O meu time está nascendo na rua Cara, eu vou com Ah Cadê esse aqui? O Ace Porque o Ace Ele explode as paradas, tá ligado? Eu vou dar uma explodida Bom, mano Eu queria aprender a usar melhor a Smoke, tá ligado? Vou começar a focar a Smoke, mano Smoke é mó legal, tá ligado? Eu aprendi muito a jogar Smoke no CS recentemente, né? A Smoke lá tem a Smoke já cravada e tal Mas é uma Smoke que garante umas paradas muito boas pra você E eu nunca soube usar Smoke muito bem Aí com esses treinos do CS eu aprendi, mano E Smoke é muito bom Aí eu fui jogar o Valorante E no Valorante os bonecos têm as skills de Smoke, né? Então você clica, o boneco dá um Hadouken de fumaça, assim E tampa a visão E, tipo, é mó bom Você anula uma chance dos defensores te pegar, tá ligado? Acho que eu nunca fiz o real uso da Smoke no Rainbow Six Siege, tá ligado? Vamos ver se eu consigo hoje aprender a fazer o uso da fumaceira Enfim, manos Mas esse vídeo... Eu sempre tenho que fazer esse primeiro vídeo, né? Voltando e trocando uma ideia com vocês Falando que eu não fico preso no jogo Nunca fiquei, né? Eu sei que... Eu lembro quando o Rainbow Six saiu O quanto que eu fiquei feliz Porque o Rainbow Six foi o jogo que me permitiu sair do GTA, né? Eu era praticamente preso no GTA Mas aí mal saberia eu que o Rainbow Six... Muitas pessoas iam entender que eu deveria ficar... Ah, é sério que eu entreguei esse drone assim, de graça? Mal saberia eu que muitas pessoas entenderiam Que eu deveria ficar preso ao Rainbow Six Que é o meu jogo livramento, né? O que eu digo é o seguinte Eu não... Existe uma necessidade de produzir o conteúdo do GTA Qualquer coisa que eu fazia as pessoas me xingavam e tal E o Rainbow não O Rainbow foi o jogo que me permitiu Ampliar meus horizontes gamers Eu tô muito gamer hoje Tá incrível isso Ah, mano O que eu fiz, velho? Caralho, Pati Você está bêbado Pati, vai pra casa Você está bêbado Slade, eu não sei o que fazer Slade, eu juro que eu queria ter uma resposta pra você Mas eu não sei o cara O cara, ele devia estar há duas horas ali Deitado naquele canto Eu matei esse maluco na última Ele estava duas horas deitado esperando alguém fazer isso Duas horas É a jogada da vida desse maluco Não do meu time, né? O Nacho de novo carregando O Nacho! Eu vou entrar no Nacho nessa partida A jogada da vida do maluco Aquele maluco ficou esperando duas horas Pra alguém subir naquele rapel Pra ele sair correndo, pular e pegar pessoas de cósmica Eu ouvi os passinhos dele vindo Sabe, o maluco estava esperando Ansiosamente Esse rapel não lembro Você precisa melhorar uns anos já, hein? Fica a diga Pior que eu morri com o Defuser de novo Ai, mano Vamos, meu caro amigo Nacho De Sledge Você é melhor que esse cara, Nacho Esse maluco só tem uma coisa Que ele sabe fazer na vida dele Olha esse Luri, foi da hora Tava na janelinha aí Ele ficou esperando o rapel Essa aí Valeu Aliados neutralizados Ai, caralho Duas jogadas aqui com o Nacho Brilha E a gente não consegue, velho Alguma coisa atrapalha o nosso plano Vou ter que cravar um pouco, velho Pior que eu achei que o Acezinho fosse ajudar E poderia Eu não consegui trocar tiro, né, mano? Isso é muito ruim, velho Que bagulho triste Um dia triste Eu vou nascer descarte, mano Eu prefiro muito mais nascer descarte Vamos acertar a mão aqui, senhoras e senhores Porque o bagulho foi louco agora O bagulho foi louco Passou um negócio ali voando Fiquei assustado A gente fica assustado, né, chat? A gente é assim mesmo As coisas não tem que voar Enfim, senhores O recado está dado A partida está jogada Eu achei que essa era uma partida fácil Confesso pra vocês Mas de repente... Bom, eu já fiz dois... Eu não fiz nada Dois rodadas Não, três rodadas Quatro É que a primeira eu fiz A primeira foi a jogadinha da caveira Foi nice Foi nice caveira play A segunda eu pelo menos peguei a minha killzinha aqui fora Mas a real é que os caras na defesa Eles estão jogando tipo 100% aggressive E a gente meio que não está conseguindo se aproximar do bombe dos caras Tá ligado? Isso está bem chato A gente está jogando meio foda-se, né Que deu certo Tem que jogar solto, né Não é de ficar preso em estratégia É coisa pra quem joga ranqueado Isso não conversa com essas pessoas A gente fala só com quem joga casual E aí a gente fica nessas, entendeu A gente tem que... Tem que... Os caras quando jogam solto é na casual, irmão É só pro player Em cima de um monte de caralho Mas o drone também que nem a Honda, né, mano É aqui, hein, mais em cima Vai, time, é nóis É nóis, então Vai morrer tudo junto, graças da porra É todo municão O restante O desativador não está mais sob sua guarda O desativador se acordeixo novamente O desativador está ativo Protejam no ato... Atirando na frag É, tá um aliado Boa time, last kill, caralho Vambora Estamos... Estamos... Não, estamos de volta não Nunca saí Para com essa porra É nóis Vambora, chate Deixa o seu like se você gostou Se inscreve pra muito mais conteúdo Um comentário E em breve mais Rainbow Six Novidades, viu Aguardem Beijo Tamo junto Foi